Minhas clientes, certo? Mas eu vou dar a dica a vocês de como fazer esse chapéuzinho pra quem quer fazer ela no chapéu, ok? Então, eu vou usar... Deixa eu virar aqui só a fraca aqui pra vocês ficarem bem melhor. Então, eu vou usar um pote de vidro, esse pote de vidro daquele café chamado Nescafé. Não estou querendo fazer a propaganda dele, mas é ele que eu vou usar, olha. Como eu ganhei esses vidros, então, eu vou utilizar ele e vou fazer uma boneca com ele, como vocês viram, essa daí, certo? Então, um pote de vidro, esse aqui é do grande, do café grande, tá? Nem lembro quantos ml tem esse. E vou usar o tecido, vocês escolhem aí o tecido. Essa daqui, eu usei um tecido por dentro aqui, por baixo, pra cobrir o vidro, tá? E usei esse bico aqui, esse aqui é um bico de nalho, aqueles bicos bem fininhos de nalho, esse aqui, olha. Tá vendo? O jeito que tá aqui no chapéu. Eu usei ele porque eu tenho muito dele aqui, certo? Só que nessa daqui, nessa que eu vou fazer agora, eu vou usar todo no tecido. O bico dela vai ser duas tiras dessa aqui, olha, de tecido. Eu vou ver quantos centímetros tem, talvez eu precise de três, tá? Mas, por enquanto, eu vou usar duas pra ver se vai ficar legal. À medida que eu vou precisando, eu faço mais uma outra. É um círculo aqui pra cobrir a tampa, tá? Pra cobrir a tampa. Vou tirar a medida de todos eles aqui, só que nem adianta tirar a medida, porque vocês vão ter que... Vai depender do vidro que vocês vão usar aí, tá? Pra fazer a cabecinha da boneca, olha, eu vou usar uma malha de algodão pra fazer o rostinho da boneca. As duas mãozinhas dela também, isso vai ser dois círculos, que eu vou cortar aqui ainda, mas eu vou mostrar a vocês e vou mostrar as medidas. Só um minutinho eu volto. Voltando aqui, meninas, pra mostrar a vocês as medidas, tá? Pra fazer o rostinho da boneca carinha, nós vamos precisar de um círculo de vinte... Deixa eu ver aqui, vinte e três centímetros e meio. Eu vou botar vinte e quatro centímetros, ok? Vocês podem estar cortando vinte e quatro centímetros. Pra fazer as mãozinhas dela, são dois círculos de oito centímetros, ok? Dois círculos de oito centímetros, dois. Pra fazer as mãozinhas dela. Pra eu estar fazendo, cobrindo aqui a tampinha, eu vou usar um círculo de dez centímetros. Porém, na hora que eu for colar aqui, eu vou ver aqui, mais ou menos, como é que vai ficar. E vou aparando aqui as medidas, as coisinhas ali. Mas eu acho que tá certinho aqui, tá? Pra eu cobrir o pote, eu vou estar usando um pedaço de... É... Deixa eu ver aqui. De dezoito centímetros, tá? Dezoito centímetros por... Vinte e sete. Dezoito por vinte e sete, pra tá cobrindo o pote aqui, ok? Então, eu vou usar cola branca. A minha cola branca aqui já tá bem usadinha. Vou fazer isso, olha. Vou espalhar cola branca no vidro todo. Se tiver um pincel, não quiser melasmão de cola, vocês usam aí um pincel, tá? Vai espalhando no vidro todo. Ok? Pode botar aí. Ui, 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 já tô batendo aqui na... Olha, vai espalhando no vidro todo. Entendeu? Eu estou... Eu não tenho pincel, tá? Quem quiser me dar um pincel aí de presente, pra eu estar usando a minha escola aqui, eu aceito, viu? Vou falar nisso, acho que eu vou deixar meu endereço aqui na descrição do vídeo. Pra quem quiser me presentear, é só mandar pelo meu endereço. Ok, meninas? Olha aí, olha. Então, deixa bem completozinho a cola. Aí, você vem com o tecido, tá? Esse daqui eu vou dobrar aqui. E vou ver aqui atrás. Ele aqui assim. Vou colar aqui, olha. Vou fazer aí nisso. E vou fazer assim, tá? Cubro ele todo, o vidro todo, assim. Olha, vou fazendo isso e vai ajeitando. Tá? Cobre ele todinho. Depois, vem aqui. Cola aqui embaixo. Depois, a gente vai colocar aqui um outro, algum feltro aqui, tá certo? Mas, por enquanto, nós vamos colar ele todo. Eu vou colar, vou ajeitar aqui e volto aqui com vocês, pra o vídeo não ficar longo. Voltando aqui, pra vocês, vou mostrar a vocês como eu colei, olha. Tá todo coladozinho, tá? Ficou uma churruinha por aqui, mas não tem problema, porque nós vamos colocar bico aqui nele. Eu vou usar o bico do próprio tecido. Vou fazer diferente da outra, tá, meninas? Mas, assim, se for fazer com essa daqui, é só vocês cortar os bicos. Franzir o bico e sair colando nele todo. E fica dessa forma aqui, tá? Essa aqui, eu quero fazer diferente. Que é pra eu ficar com duas opções aqui, pra eu estar mostrando as minhas clientes, tá? Eu só vou fazer outra daquela ali. Se por acaso aparecer uma encomenda, aí eu faço. Olha, tá todo colado. Pode jogar cola aqui à vontade, tá? Aqui no fundo, a gente vai fazer um acabamento também. Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colar o bico aqui. Vou franzir o tecido. Esse aqui. Eu não vou... Eu não nem lembro se eu tirei a medida disso aqui. Eu tirei, não foi. Gente, eu como tô com a cabeça. Misericórdia. Então, deixa eu ver mesmo assim. Eu vou ver se eu vejo aqui a medida. São dois pedaços de 52 centímetros. Talvez eu precise de mais um de 52 centímetros. Que eu vou franzir, olha. E vou colocar aqui. Tá vendo? Vou franzir ele todinho aqui, olha. E vou colar aqui. Eu venho com o outro aqui embaixo. Talvez eu não precise de um terceiro, tá? Fique só dois bicos. Então, eu vou franzir aqui, ok? Com a linha e a agulha. E trago aqui pra vocês verem a colagem dele no vidro, tá? Na parte... Isso aqui vai ser a parte do corpo da boneca. Volto já. Olha, meninas. Eu franzi aqui o tecido. Tá? Franzi aqui, olha. Tá todo franzido. Tá vendo? A linha ainda tá aqui. Deu os pontinhos. Franzi. Peguei o vidro aqui. Coloquei aqui. Vi a medida. Onde vai ficar. Onde ele vai ficar, tá? Então, eu vou aqui ajustando o franzimento. De acordo com a largura do seu vidro. Que eu não sei o vidro que vocês vão usar aí. Isso aqui é só uma ideia, tá? Que vocês possam estar fazendo com qualquer vidro aí. Eu estou usando este. Então, eu vou... Eu tirei a medida aqui, olha. E aqui, eu vou estar dando um pontinho aqui. Porque foi o tamanho que eu encontrei. E vou colar. Tá? Eu não vou costurar. Eu vou só medir. Só terminar aqui o franzido. Certo? E vou franzir o outro também. O outro pedaço. Então, vocês podem estar até cortando um pedacinho maior. Se quiser ele mais franzidinho, com mais tecido. Né? Aí, vai depender da opção do vidro que vocês estão usando. Entendeu? Eu vou passar cola quente. E vou colar aqui. Deixa eu pegar só a cola quente. E volto aqui com vocês. Voltando aqui com a minha cola quente. Ok? Deixa eu só... Pusar aqui. Então, olha. Eu venho aqui. Isso aqui é a parte de trás. Eu começo a colar na parte de trás, tá? Pra que o acabamento fique aqui atrás. Olha. Eu vou fazendo isto. Certo? Aqui no comecinho do vidro. Olha. Onde eu colei o tecido na boquinha aqui. Vou fazendo isso aqui. Deixa eu ver aqui direitinho. Pra ver se realmente tá na medida certa. Está sim. Então, deixa eu só dar um franzido aqui, ó. E vou reajustando aqui o franzido. Que é mais bem assim. Bem mais franzido. Vocês pegam. Corta o tecido. Porque o maior corta o quê? Com 60 centímetros de tecido. Esse aqui ficou 52. Porque eu não tô com muito tecido aqui desse. Entendeu? Mas eu queria fazer de tecido. Vocês podem tá fazendo do bico que... Que eu usei ali. Aquele outro biquinho. Fica bem legal também. Fica bem bonitinho. Vocês viram, né? Pronto. Tá colado aqui. Aqui. Aqui ainda vai ter um acabamento aqui, tá? Eu vou colocar uma fitinha aqui ainda. Vai ter um acabamento. Então, eu vou pegar o outro bico. Que está aqui, ó. Ele franzido. Tá vendo aqui? Tá franzido. Vou ajustar aqui ainda. Vou ver aqui a medida. Eu levanto aqui essa sainha de cima. Vejo aqui. Olha. E estou pra estar colando aqui no meio. Aqui assim embaixo. Tá vendo? Venho aqui assim, ó. Vejo aqui. Reajusto aqui o franzimento. Tá? Vejo aqui assim, ó. Onde ficou legal. Ok? É um pouquinho trabalhoso, né? Assim, pra gente tá gravando o vídeo explicando. Certo? Eu vou franzir ele direitinho. Vou colar aqui. Do jeito que eu colei esse. Eu vou colar esse daqui. Sendo aqui embaixo, olha. Sendo aqui no meio do vidro. Tá? Vou colar aqui. E venho aqui com vocês. Pra o vidro não ficar tão extenso. Ó, menina. Voltando aqui com vocês. Já colei a parte aqui de baixo. Dessa outra. O outro babadozinho. Tá vendo? Tá vendo? Esse tecido esfriou um pouquinho. Mas não tem nada, não. Olha. Já colei. Ok? Aqui eu estou dando um acabamento com uma fita de gorgurão. Cuidado pra vocês não botarem nada nessa parte aqui do vidro. Olha. Nessa parte do vidro a gente não coloca nada. Porque onde é a tampa vai ficar encaixada aqui. Olha. Tá vendo? É aqui onde a gente vai colocar a tampa. E é onde vamos colocar aqui a cabecinha da boneca. Tá? Então, eu tô colando essa fita aqui. Volto aqui com vocês já já. A gente usa cola quente. Tá, meninas? Então, deixa eu só mostrar vocês aqui um pedacinho. Porque eu sei que tem meninas que vão perguntar como foi que eu colei. Então, vamos lá. Tá vendo assim? Vou passando a cola e vou apertando. Tá? Vou tirando o excesso da cola. Até chegar aqui atrás. Se vocês quiserem fazer um lacinho. Colocar aqui atrás também fica bem legal. Tá? Depois eu vejo isso aqui. Vou ver se é necessário fazer isso. Aí, aqui eu corto. E onde foi que eu iniciei e terminei. Olha. Se for fazer com aquele outro bico, é o mesmo procedimento, né? O bico vocês vão ter que franzir. Vai ter que tá colando. Vai franzir, passa cola e vai colando vários biquinhos ali. Ali é biquinhos. Então, são vários. Aqui, como é tecido, eu só usei dois pedacinhos de tecidos, né? Que eu passei a medida aí já pra vocês. Mas, se isso vai depender muito. Se você quiser muito franzir, eu tenho que cortar maior. Se o vidro for maior. Vai depender tudo do tamanho do vidro de vocês, certo? Olha aqui. Tá vendo aqui? Já tá pronto aqui a saia da boneca. Que é cobrir o vidro. Aqui embaixo eu vou fazer um acabamento. Vou colocar um pedaço de filtro. Certo? Agora, eu vou fazer agora o procedimento da cabecinha da boneca. Eu vou cobrir isso aqui também com cola, tá? Eu vou colar com a cola branca. Aqui já é cola branca. Aqui assim, olha. A mesma coisa. Passo assim. Pego o tecido aqui, olha. Vou ajustando aqui bem direitinho. Então, espere ele secar um pouquinho. Enquanto ele seca. Enquanto ele tá aqui secando, tá? Vou fazendo isso, olha. Se vocês quiserem uma coisa mais rápida. É só colar aqui um pouquinho de cola quente. Tá? Só assim nas beirinhas. Pra colar mais rápido. Né? Só fazer isso, olha. Fazendo isso nele todo. É porque assim, essa aula, isso é uma aula muito longa. Né? A gente só dá só as ideias de como vocês fazer aí. Vocês podem estar fazendo bichinhos. Né? Usando o pote pra fazer bichinhos. Sapinho. É... Galinha. O que vocês quiserem. Né? Vai usar apenas o vidro como o corpo deles, né? Olha. Aqui eu corto esses pedacinhos que ficar. Tá? Tem um outro acabamento aqui. Que eu vou ter que colocar uma fita ao redor disso aqui tudo. Entendeu? Então, assim. Aqui a gente só dá ideias, meninas. Entendeu? Não quer dizer que vocês têm que fazer exatamente iguais. Não quer dizer que vocês têm que usar os mesmos tecidos. Não. Isso aqui são apenas ideias que nós temos. Eu não vi isso aqui em canal nenhum. Eu vi apenas uma boneca feita com... Num vidro. Só que a boneca era... Aquelas bonecas que a pessoa já compra pronta. E usa só a cabeça dela. E o vidro, eles colocaram o quê? Usaram EVA. Fizeram as folhinhas de EVA. E me veio a ideia de fazer essa de... Com o tecido, né? Então, assim. Não precisa exatamente a gente fazer tudo igual. Ninguém nasceu gêmeo, né? Mesmo assim, gêmeos têm as suas digitais muito diferentes. Olha. Eita. Deixa eu ver aqui. Acho que tem algum restinho de coisa aqui. Que não quer pegar aqui a tampa. Depois daqui. Aí, aqui a gente vai colocar o quê? A cabeça da boneca. Tá vendo? Olha aí, olha. Já tá o corpinho. Vamos fazer agora a cabeça da boneca. Que eu já tenho uma boneca aqui. Tem uma só. Não, tem várias. Eu tenho outras bonecas eu fazendo. Mas eu vou passar o procedimento. E quando eu faço a cabeça da boneca, tá? Só um minuto aqui. Então, voltando aqui, olha. O procedimento da cabeça é um fuchico. Bota a linha na agulha, tá? Coloca a agulha aqui, olha. E vai fazer um fuchico. Eu faço dessa forma. Tem gente que faz assim. Tá? Sempre eu digo isso. Tem pessoas que fazem assim. Eu faço assim porque eu acho mais rápido. Entendendo? Eu vou passando a agulha atrás, na frente. E aí, vou fazendo isso. Olha. Mas vocês façam aí um fuchico. Como vocês fazem? Tem fuchico? Pronto. Vai fazendo isso nele todo. Ok? Nele todo. E depois vocês colocam o enchimento. Que é a fibra siliconada. Eu uso a fibra siliconada. É a antialérgica, tá? Pode usar aquela outra reciclada também. Não tem problema. Porque não é uma boneca que a criança vai tá pegando toda hora, todo instante. É só uma bonequinha pra tá enfeitando o quarto. Colocando dentro os pompõezinhos, os brincos, olha. Chegou aqui. Aqui dentro eu vou colocar o enchimento. Vou pegar ele e volto. Voltei aqui, olha. Com o meu enchimento. Tá? A fibra siliconada. Tem meninas que usam a manta acrílica. Tem outras que usam algodão. O importante é que fique cheinha aqui, olha. A cabecinha fica cheinha. Olha aqui, vai ajeitando, tá? Puxa aqui a linha, olha. Eu acho que esse aqui já está ótimo. Suficiente. Aí eu venho aqui. Fecho. Olha aqui, fecho aqui. Deixa eu ver direitinho. É pra... Tá bom, tá ótimo. Então, eu fecho aqui. É porque é assim. Se a gente for realmente, como eu falei, da aula disso aqui. Mostrando tudo aí. Por isso que a gente tem que dar pausa nos vídeos. Fica uns vídeos muito compridos. Ainda tem pessoas que ainda perguntam, né? Certas coisas que às vezes eu acho que não é tão necessário. Porque isso aqui é apenas ideias. E nós, artesãs, damos umas às outras, né? Pras meninas iniciantes. Eu sei que tem meninas que fazem boneca, que dá cursos de boneca. Realmente, a boneca é bom curso presencial. Porque você pode perguntar, tirar todas as dúvidas. Isso aqui que a gente faz é somente pra dar ideias. Pronto. Eu agora vou colocar o olhinho. Você tem que olhar a fibra do tecido. Que ela fica mais listinha em pé. Porque eu acho que não dá pra ver direito aqui. Tá? Você vê aqui assim, mais ou menos. Não vai colocar. Como eu já tenho o costume de fazer as bonecas. Eu já tenho mais ou menos a ideia de onde vai fazer. Mas é aquela história, né? Quem quer fazer boneca mesmo, aprender mesmo. Bem direitinho, certinho. Apesar que eu não fiz curso. E só sei fazer essas bonecas bem simples. Eu estou usando aqui uma pérola que eu esqueci a número 8. Ou é a 10. Não lembro bem. Porque já faz um tempo que eu tenho. Na cor preta. Tá? Então, assim. Eu não fiz curso de boneca. Então, eu não sei fazer todas as bonecas. Tem umas bonecas que são bem mais elaboradas. Eu sou apenas uma curiosa. Quando vejo as coisas que eu aprendi. Então, eu tento aprender do meu jeitinho. Às vezes, não tenho condição de pagar curso pra fazer curso pra boneca. Eu também nem quero. Não quero, não. Porque não precisa. Precisa, a gente precisa, né? Tá aprendendo. Lógico, né? Mas, assim, né? Pra mim, agora, não é tão necessário. Fazer aquelas bonecas muito chiques, muito bonitas. Então, eu tenho uma colega minha que ela faz. Cada boneca ali. Uma não. Tenho várias amigas que fazem essas bonecas. Essa aqui é uma bonequinha muito simples, né? Que qualquer menina aí, iniciante, pode fazer, aprender. Então, é apenas como eu falei. Ideias. Nós damos ideias. E vocês procuram se aperfeiçoar, tá? Eu converso demais, eu tagarelo demais. Mas, é pra que vocês possam entender. Olha, aqui atrás eu dou um pontinho. Um não, né? Eu aperto bem aqui. Que é pra o olho não sair. Não se torar. Peguei aqui. Vou cortar aqui, olha. E tá aqui o olhinho. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma caneta que eu tenho aqui. Eu não trouxe ela pra cá, pra perto de mim. Vou buscar e volto com vocês. Só um minuto. Voltando aqui, eu estou usando essa caneta de Micron. Micron 05. Pra fazer aqui a sobrancelinha da boneca. E os cílios aqui do olho. Os cílios. Olha, se quiser colocar três, coloquem três. Se quiser colocar dois, coloquem dois. Tá? Vai ficar aí. Aqui, assim, o narizinho. Se precisar, coloca. Se não precisar, não coloca. Aí, eu venho com a vermelha. Cadê a vermelha? Pra fazer a boca. Tem molde de boca por aí, tá? Eu vou fazer assim, a mão livre mesmo. A olhômetro. Eu vejo mais ou menos aqui, olha. A direção do olho. E faço esse risquinho aqui. Não tem essa caneta, não tem problema. Pode estar fazendo bordado. Vocês podem estar pegando um... Como é que se diz? Uma agulha ou um palito de dente. E pegar uma tinta de tecido. E sair passando na tinta e riscando aqui, olha. Tá? Pode riscar com um lápis. Quem não tem a mão muito certa. Eu também, então, não. Eu me arrisco. Já perdi muito a carinha de boneca me arriscando. Mas, é assim que a gente aprende. Errando e aprendendo. Olha, não ficou muito, muito bem certinho a boca, não, olha. Eu vou dar um jeitinho aqui, assim. Entendeu? Ficou muito certinho, não. Mas, dá pro gasto, né? Dá pra vocês entenderem. Isso aí que é o importante. Até o narizinho dela aqui, tá... Tá meio trom-trom. Tá meio trom. Tá meio trom-trom da caneta, gente. Eu já perdi a tampa até da caneta. Minha misericórdia, viu? Que é que é isso. Olha ela aqui dentro da pochete. Então, meninas. É isso aí. Vamos embora fazer bonequinha, meninas. Olha. De um jeitinho aqui, que o meu nariz sai o meu torto. Tá meio trom-trom. E pronto. Agora, eu vou deixar ela aqui, certo? Vou fazer as mãozinhas. E depois eu vou vir com o cabelinho dela, tá? E vamos colar aqui, olha. Só que antes daqui, eu vou fazer um bico aqui. E colocar aqui também. Certo? Só um minuto e volto com vocês. Voltando aqui com a mãozinha, meninas. Como eu sei que tem gente que pode ser que pergunto. Como foi que eu fiz as mãozinhas? Esse detalhezinho aqui, olha. Tá vendo? Já fiz o fuchico. A mesma coisa que eu fiz a cabeça. Eu fiz o fuchico. Coloquei o enchimento aqui dentro, olha. Fiz o acabamento aqui. Entendeu? Coloca uma linha grande que dê pra fazer. Se não der, vocês colocam outra linha. Novamente. É... Apreca aqui atrás. Pra tá fazendo este procedimento aqui, olha. Da mãozinha, tá? Fechou aqui, olha. Eu vejo aqui, novamente, a listrinha que tem aqui no tecido. Que é o fio da malha, olha. Venho aqui no meio da mão, olha. No meiozinho aqui. Coloca aqui a agulha. A agulha tá presa aqui a linha. Puxo aqui. Venho novamente aqui. E trago a outra pra cá, olha. Tá vendo? Só pra fazer a remarcação dos dedinhos aqui. Ok? Assim, olha. Tem pessoas que colocam três, aí fica com marcação de quatro dedinhos. Mas é boneca, né? Não tem problema, não. Só um minuto. Voltando aqui, que eu fui atender ali. Então, veja. Então, vocês aqui. Termina. Pronto. Terminou aqui. Corta. Eu já tenho bonequinhas fazendo aqui, mostrando esses procedimentos. Olha aqui. Dá uma ajeitadinha, uma arrumadinha, pra não ficar tão enrugado. Olha aí. Tá feita a mãozinha. Tá feita a cabecinha. Agora, o cabelinho. Né? Como é que eu vou fazer esse cabelo? Esse cabelo aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Aqui atrás eu vou colocar um pedacinho de feltro pra cobrir isso aqui. Certo? E vou pegar os cabelinhos. E mostro pra vocês. Bom, meninas. Antes de fazer o cabelinho, eu vou mostrar pra vocês aqui o chapéu. Só que esse chapéu eu vou fazer diferente. Eu faço um círculo de 35 centímetros. Ah, pra fazer o chapéu. Isso aqui já é um outro modelo de chapéu. Não é esse chapéu aqui. Ah, não é. Isso aqui já é um outro. Aí, eu faço um círculo também. E faço tipo um fuchico. Vou franzindo ele. Ah, vou fazer desse jeito aqui. Porque pra mim fazer aquele chapéu dali, eu terei que ter cortado duas vezes o círculo. Mas, se o tecido não dá, só dá pra fazer dessa forma. Então, eu vou fazer esse modelinho de chapéu. Porque eu não ia nem fazer com chapéu, tá? Eu não ia fazer com chapéu, não. Eu ia fazer só os cabelinhos mesmo. Ela sem o chapéu, como eu falei logo no início do vídeo, né? Mas, eu resolvi colocar um chapéuzinho nela pra ela ficar um pouquinho mais alta. Ficar maiorzinha, né? Dá mais um charmezinho nela. Ah, depois eu faço uma outra. Só de cabelinho, sem chapéu nenhum. Mas, eu vou fazer esse daqui. Esse aqui é mais prático também. Olha, eu franzi ele aqui. Franzi. Não fecho ele todo, porque na hora aqui, eu vou colocar um pouquinho do enchimento. Que é pra dar uma fofurice no chapéu, tá bom? Então, vou fechar mais aqui um pouquinho. Assim, olha. Vou franzindo. E vou fazendo isso. Aí, aqui, eu vou dar uns pontos. Aprender a linha. Ok? Gente, eu estou gravando esse vídeo de dia. O meu comércio tá aberto. Então, vocês não sabem. A prensa que eu estou gravando. Ninguém tá me atrapalhando. Mas, sempre chega um cliente, eu tenho que atender. Aí, eu dou uma pausa no vídeo. Volto pra cá de novo. Pra vocês verem. O sacrifício que fazemos para poder estar ajudando aí as minhas amigas que querem aprender alguma coisinha diferente. Pronto. Tá assim. Ok? Aí, eu coloco aqui dentro o pouquinho do enchimento. Só pra dar uma fofurice nele. Deixa eu pegar aqui. Eu venho aqui, olha. Com o enchimento, eu vou colocando aqui nas beiradinhas. Nas bordas do chapéu. Tá? Não é muito, não. É somente pra ficar um pouquinho cheinho. Ficar mais fofinho. Olha. Vai fazendo isso. E vai colocando dentro. Tá vendo aqui assim? Nesta forma assim, olha. Até aqui tá ótimo. Não precisa mais colocar. Vai empurrando assim, olha. As beiradas dele aqui, olha. E ele fica assim. Tá vendo aí? Prontar aqui. E a gente vai colocar a cabeça da boneca. Assim. Tá vendo aí? Só que antes disso, eu vou colar os cabelos dela. Eu fiz os cabelinhos dela assim, olha. Como que fosse os cabelinhos que vai ficar meio tipo, como fosse ficar chiadinho. Tá vendo? Fiz assim. Como foi que eu fiz esses cabelos? Eu fiz da seguinte forma. Eu peguei a linha, certo? Botei assim e dei uma volta. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doce, treze, quatorze, quinze voltas. Cortei. Cortei aqui um pedaço da lã. E amarrei aqui no meio, tá? Umas quinze voltas na palma da minha mão. Então, assim, não coloquei uma medida certa, não. Aí, amarrei aqui, olha. E fez os gominhos aqui. Aí, eu vou vir com a cola quente. Vou colar aqui o primeiro. Vou pegar aqui, olha. Vou colar aqui. O primeiro, depois eu tiro essas pontas. Aí, eu levanto aqui e coloco o segundo. Só que, em vez de ser assim, eu vou colocar assim, olha. Tá vendo? A mesma coisa desse lado. Coloco o outro aqui. Em pézinho, olha. Coloquei um deitado, um em pé de um lado, outro de outro. Aqui, eu vou colocar outro. Só que, desta forma assim, deitado. É um em pé e outro deitado. A mesma coisa desse lado. Ó. Aqui em pé. Olha. Aí, coloco uma aqui atrás. Vai ficar o chapéu, olha. Vai ficar aqui, tipo, o chapéu. Então, não precisa colocar cabelinho aqui atrás. Entendeu? O que é que eu posso fazer aqui atrás? Passar cola aqui e dar uma descidinha pra cá, olha. Somente isso, tá? Essas pontas daqui, eu tiro. Tiro aqui. Tiro aqui. E vou ajeitando. Aqui, eu coloco mais. Vou colocar mais um aqui. Esse aqui, eu coloquei deitado. Esse aqui, vai ficar em pé. Sempre fica as pontas, que depois a gente vai ajeitando. Coloquei aqui um. Vou colocar outro aqui de lado. Olha aí. Eu nem contei quantos foram, meninas. Mas, vocês vão fazer na medida que vocês veem que vai ficar bem legal que vocês queiram. Olha aí. Vou ver se ainda precisa de mais algum. Se precisar, eu vou estar colando. Só que, antes disso, eu vou colar aqui, olha. Vou colar o chapéu aqui na cabeça. Olha aí. Vou passar cola aqui. Eu acho que minha cola tá acabando. Deixa eu colocar outro bastão. Olha. Não precisa nem colocar aqui um pedaço de feltro aqui atrás, não. Porque vai ficar o chapéu. Teria que colocar aqui, se fosse, colocar cabelo aqui atrás. Então, não precisa. Eu venho aqui com o meu chapéu. Coloco aqui. E dou uma apertada. Tem que apertar bem, que é pra poder colar, tá? Olha. Ficou uma bonequinha com esse cabelo cacheadinho no chapéu. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui, tá? Vou fazer um bico pra colocar aqui e volto aqui com vocês. Bom, meninas. Eu fiz um bico aqui. Olha, um bico, aqueles bico inglês, né? É, franzi ele. Vou colocar aqui na tampa. Tá? Vou colocar aqui na tampa. Deixa eu mostrar aqui. Olha aí. Vou colar as mãozinhas. Tem que ver a frente do pote. Pra não colar errado. Vou colar as mãozinhas. Aqui. De um lado e aqui do outro lado, olha. Assim, tá vendo? Vocês podem estar fazendo os bracinhos, se quiser. Um pouquinho diferente. É porque eu achei isso aqui mais prático. Pra fazer e também ficar legal, né? Pronto. Aqui eu vou colocar a cabeça da boneca. Se vocês acharem que essa cabeça ficou muito grande, vocês podem fazer uma menor. Porque eu fiz essa, eu tô achando ela muito grande, mas eu vou colocar ela assim mesmo. Tá? Eu vou colar a cabeça aqui. Ok? E trago pra vocês verem como ficou. Só um minuto. Eu vou colocar a cola aqui, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra estar colando a cabeça aqui nesta parte. Certo? Então, volto já. Bom, meninas. Tá aí a boneca pronta. Se vocês quiserem fazer a cabecinha dela menor, vocês fazem com 20 centímetros. Tá? Olha aí como ela ficou aqui atrás. Aqui embaixo teve um acabamento de filtro. Ok. Olha aí. Olha aí. Só com dois babadozinhos. Toda no tecido. Certo? Essa eu fiz assim com os cabelinhos. Com esse cacheado. O chapéuzinho diferente. Desta daqui. Deixa eu ver aqui. Olha. Veja aí. Essa aqui eu usei o bico de nalho. Esse eu usei o próprio tecido. E tá aí. Só uma ideia pra vocês estarem fazendo aí. Pra o dia das crianças. As mamães estão usando como colocar um brinco, né? O chuchinha de cabelo. O chapéuzinho dessa é diferente. É um círculo. Eu franzi aqui. Coloquei um pouquinho de enximento nela. E colei. Tá? Essa aqui eu fiz diferente. Vocês viram como foi que eu fiz. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Compartilhe a ideia aí com as amigas artesãs. E vamos fazer bonequinhas. E usar pote de vidro. Tá? Esse aí que é importante. Então, é isso aí meninas. Tchau. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.